Oi rapaziadinha, olha quem tá aqui, sou eu, o João, tô brincando mano, seguinte rapaziada, faz um tempinho aí né, Joãozinho tá na voz, Joãozinho né, eu sei que é um horário que nunca tem vídeo e não era nem pra ter vídeo, mas hoje é um vídeo bônus, tô até cabelo bem bagunçado aqui porque hoje a noite foi louca, hoje a noite foi testa, tô gravando vários vídeos pra vocês, tô gravando várias coisas, mano, hoje vão ter todos os vídeos aí, esse vídeo tá como bônus, às 11 horas vai ser bloco e às 17 vai ser um negócio novo aí, não vou falar, tá ligado, mas eu queria dizer pra você que ainda não é inscrito no meu canal, conheça o meu canal, mano, porque eu posto vários vídeos tops aí, All Star, Tower, Railroad, e mano é o seguinte, se é o código novo, já vou colocar aqui ó, 150 genas, caramba mano, o código é S-N-O-O-T-H-S-R-I-M-I-N-A-L-2, Smooth Criminal 2, ó, vou falar de novo, pra caso alguém tenha entendido, S-M-O-O-T-H, aí você coloca criminal, S-R-I-M-I-N-A-L e o número 2, tá bom? E cara, como tá saindo o código de All Star, né velho? Ô, eu não tô lembrado de uma atualização que tava saindo tanto código, se bem que na atualização passada eles bateram muitos recordes, aonde bateu o recorde de um bilhão de visitas, e junto com esse recorde, eu acho que eles lançaram um código muito pesado, tipo um código muito forte, que no caso foi um código que eu acho que tava vendo com 450 ou 350 gemas, alguma coisa assim, eu não vou lembrar, então acabou que saiu esse código aí, eu acho que ele deu meio que uma, tá ligado? E daí eles lançaram um pouco os códigos, foi uma sacada esperta, né? Até porque, mano, o ganha-pão deles, o que gera lucro pro All Star, e precisa disso, porque, mano, ninguém pode ir lá, ficar trabalhando, fazendo os negócios, tipo assim, de graça, vamos dizer assim. Eles investem tempo, eles investem dinheiro, até às vezes, é o trabalho deles que eles poderiam estar fazendo outra coisa, pra poder criar, pra poder... Nossa, o negocinho ali no meio, é pra poder criar, pra poder fazer, então, mano, eles não, tipo assim, não é uma questão de maldade deles ou um ato egoísta, e sim que de fato eles precisam pagar as contas deles, fazer as coisas deles, enfim. Então, acaba que as gemas, é o ganha-pão deles, mas, mano, a gente fica feliz, tem como farmar gemas, inclusive eu nunca comprei gemas, o máximo que eu fiz foi comprar o VIP ali, né, pra ajudar aí, pra apoiar a questão dos caras. E, cara, nossa! Que da hora a mãozinha ali, mas é o seguinte, eu quero vir aqui na água, eu quero ver se aquele bug do mortal tá funcionando, deixa eu ver aqui. Tá funcionando, mano, esse bugzinho, se você usar mortal aqui embaixo da água, aqui, ó. Vamos lá, vamos ver se eu vou ser jogado lá pra cima. Eu queria tentar cair lá em cima da serpente, mano. Só que eu não tô indo tanto pra cima, não. Nossa, buguei, vim parar aqui embaixo. Acho que não vai dar muito certo, não. Eu queria tentar... Nossa senhora, calma aí, velho, dá uma segurada, dá uma segurada. Eu queria... Tentar chegar lá em cima da serpente, mano. Pular no planeta, depois pular na serpente. Mas eu acho que seria bem difícil fazer isso aí. Mas até que poderia funcionar. E, mano, ultimamente, né, eu tô... Eu tenho que terminar uma história, como eu falei pra vocês. E olha, os caras tá tudo chegando no... No 74... Eu, se não me engano, tenho um cara que é do BR, que tá aqui. Na verdade, acho que tem vários. Esse invocador deve ser do Brasil. Não sei se tem mais algum aqui. BoltaVic, não sei se é. Eu acho que esse invocador pelo nome deve ser. Bom, eu tinha que jogar o modo... Porque ainda um dia quero ter meu nome ali. Mas eu preciso arrumar uma dupla pra isso. Até porque, mano, meus amigos estão bem fracos. Meus amigos não jogam. Eu também tenho que pegar alguns personagens e ir testando as coisas. E meu irmão... Ué? Ah, tá aqui o modo de história. Meu irmão, ainda falta pouquinho. Eu preciso ruxar logo pra poder pegar isso daqui, ó. Terminar o laboratório secreto que eu nem comecei. Depois ir pra Jujutsu. E, cara, tem um monte de coisa que eu quero fazer. Inclusive, terminei de assistir Jujutsu. Gostei pra caramba. Agora eu estou entrando em Black Clover. Eu ainda não vou assistir One Piece. Que eu acho que talvez vão ter algumas pessoas que vão perguntar referente a One Piece. Por que eu não tô assistindo. Porque eu tinha falado que talvez eu ia assistir com vocês. Mas como tá acontecendo algumas questões aí de uma plataforma. Onde eu não tô conseguindo assistir. Eu tô dando uma segurada. Porque, como eu disse, eu quero assistir com vocês. Eu quero passar esse tempo com vocês. Eu acho que vai ser bem legal pra gente. Pra gente reagir junto. Curtir aí. Enfim. Tô bem empolgadão. Ainda não assisti nada por causa disso. E eu quero assistir One Piece, mano. Eu quero ver o Luffy. Eu quero ver o Sandy. Mano. Que eu acho da hora pra caramba. Quero ver como é que funcionam as coisas. Quero ver as frutas. Quero ver os ataques. Quero ver tudo, 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 tudo nos Trinks. Tudo nos Harry's Rarles. E, mano. Eu acho que, velho. Acho que essa atualização vai ser boa pra gente, tá? Essa atualização aqui agora. Eu acho que a gente vai conseguir terminar tudo. Aí eu acredito que eu vou começar a upar os meus personagens, tá? Eu quero começar a fazer isso mais em live. Ainda não fiz. Porque, mano. Como eu disse pra vocês. Eu tô tentando arrumar a questão dos meus horários. Mas, pra vocês terem noção, hoje eu ainda não dormi. Eu passei a madrugada inteira virada gravando vídeo. Provavelmente eu vá mais hoje pra gravar os vídeos que eu postaria amanhã. E daí sim, vai ficar tudo supimpa. Vai ficar tudo filé. Porque daí eu vou tá corado bonitinho, certinho. Vou acordar bonitinho, certinho. Vou fazer live bonitinho, certinho. Vai ficar tudo lindinho, certinho. É isso que a gente quer. Mas será que eles... Mano, ficou bem mais clean. Ficou bonito assim. Mas será que é pra ser isso aqui mesmo? Ou deu uma bugadinha? Se for assim, fica bem mais bonito. Se bem que tem alguns personagens que não tão funcionando. Então entra aquela questão. Será que o problema é de lag? Será que eu sou o problema? Acho mais fácil eu tá sendo o problema, né? Porque ultimamente as coisas estão tão zicadas pro meu lado. Que eu falo que eu sou o problema. Ó, meu... Mano, eu tô até correndo em cima do tapete. O tapete ali tá parecendo um pedaço de folha de papel, mano. Uma cartolina com as bordas arredondadas, véi. Pera aí, deixa eu ver. Eu lembro que teve uma época que tava bugado o gigante e você andava retão nele. Deixa eu ver. Ah, não. Ele tá certo, ó. Pô, mas ainda o que eu acho mais legal, o que eu curto mais e o que eu tiro mais pira por enquanto é esse gatinho. Tipo, mano, é o que eu gosto. Eu acho engraçadinho o fato de seu gatinho te carregando. E ele é bem feitinho, a asa bate aqui, tem a mochilinha bem da hora. Esse gatinho pra mim é carismático, mas rapaziadinha, é isso. Mais um vídeo de código pra vocês. Inclusive eu não falei, mas eu vou deixar os outros códigos aí. O código tá na descrição. Vocês vão ver, tá tudo aí embaixo. Mas é isso, rapaziadinha. Espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar esse like pra ajudar, porque é um vídeo bônus. Um vídeo aí pra vocês, né? Pegar o códigozinho de vocês. Tal. Aquele vídeo também pra gente manter um pouco um papo em dia, contar as coisas que estão acontecendo. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo. É mais, valeu, tchau. 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 Tchau.